O pecado contra o Espírito Santo, Caio, é coisa do diabo ou sou eu mesmo que me endiabrei? O pecado contra o Espírito Santo, se fosse coisa do diabo, o pecado era do diabo, não era teu, né meu filho? Né? Só eu posso pecar contra o Espírito Santo, o diabo não pode pecar por mim. O pecado é meu. Agora, é um assunto que você veja, como a cabeça dos caras, então assim, ele viajou para o pecado contra o Espírito Santo, que faz parte da paranoia maior do crente. Agora, está com esperança de quê? De que o pecado contra o Espírito Santo, que você não sabe nem o que é, e que nem conseguiria praticar, porque o cara tem que se tornar um humano diabólico para conseguir fazer aquilo, e você não conseguiria. Você não tem nem cabeça para virar um diabo assim. Tem que ter uma inteligência cunhiana para virar um diabo, para conseguir pecar contra o Espírito Santo deliberadamente. Nem isso você conseguiria. Mas está com medo de quê? De que o pecado contra o Espírito Santo seja o pecado do homem? Gostaria que fosse do diabo para ter ainda o pretexto de uma transferência? Pequei contra o Espírito Santo, mas foi o diabo que pecou. Então, o diabo é que pecou, não foi você, meu filho. Mas você nem sabe o que é pecado contra o Espírito Santo. Vai primeiro saber, que é para tirar essa ideia para sempre da sua cabeça, porque você não tem nem potencial para isso. Vem me ver TV, o canal é você. Vem me ver TV, o canal é você. Legenda Adriana Zanotto